Vamos conversar aqui Nossa, eu nem volto Quando a gente volta o vídeo eu nem falo Oi galera! É porque é outro vídeo, né? Sim É porque é o seguinte, na verdade O que acontece é Eu morro de preguiça Eu morro de preguiça Desses canais que você vai assistir E aí, é 3 horas de introdução Essa fase a gente nunca foi Eu subi aqui porque você subiu, mano Cuidado com elas piribinhas O que eu passo aqui? Pula! Ah, valeu, Marcela Ah, ótimo Ela tá chocando Pula e fica em cima Fica em cima porque o chinelo sempre volta Nossa, eu tô super confuso Relaxa Um chinelo? Eu considero que sim Piribinhas Cadê a rosa? A rosa que tem que ir 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 Abaixa e ativa Pula Polinizado e dominado Mas eu não superei aquele vídeo Do Donovan Nossa, o bizarro O que acontece? Ele solta esses bichos bizarros E aí esse daqui Abaixa Ai, caralho Ele vai em cima e embaixo Essa porra desse cérebrozinho O que ele faz? Ele atira na gente E aí você tem que matar ele o mais rápido possível A cenourinha Eu pulo e ele couro A cenourinha Ai Eu só desci e subi Mas eu não gosto muito de ficar descendo Porque Boa O que é que eu fiz? Bosta Não pode descer na hora que eu tô na parada Não, porque tem espírito Ele faz um cerco Não, não faz um cerco Bela E eu falei agora Eu tenho certeza Tava tão perto Vamos lá, hein Ó Ó Trem querendo Na abaixo Eu fico embaixo porque Eu aperto pra baixo E vou jogando em quem vier pra cima de mim, sabe? Aperte o cérebro O cérebro ele só Ele é vulnerável quando ele abre Pra balear a gente Agora tipo Ele Pula e põe Isso Começando a pegar uma manha Vai simba Eu ia falar pra bons para baixo No meu tempo Chinelo Não parece um chinelo de coelhinho Parece Chinelo de coelhinho Ela pistolou Vai jogar as raízes Ai, mano O foda é que esse bicho Ai, velho Sacana Ele dispara e tem um Pulei-me, pulei-me Ela ia pulei agora Sem certeza Não, não ia não Volta Não, mas tá na minha caminhada Não, sim Não parado O meu Ele disparou E ele foi pra trás Ele sempre vai pra trás Ele dá um chicoteio Não, mas eles sempre vão pra trás No que, ó Não, volta o ferro Você tem que vir e já se preparar Você nunca tinha percebido Eu nunca tinha percebido Caralho Nossa, velho Ô, você não aprende, não? Desgraça Não, volta essa merda aí Não, calma Pra bá Deu perdido, eu fugi Não, vai embora logo Pulei-me O foda é o pólen Ela solta o pólen Ele Ah, eu fugi-me Eu devia ter pulado e corrido Mas eu não pulei e corrido Ah, não, mas é muito difícil Eu acho que não soa Deu ficar Eu ia falar Abaixa Eu não sei do que o véu Quero ver o cenoura? Não sei ver aquela vó de fantasma Ela dá uma batidinha Ainda bem que minha vóia não estava falando nem sequela Lembra daquela vóia no meu palco? Minha mãe entagava terror com o meu irmão Paulo. Foi uma época que... Você apanhou com o meu irmão Paulo? Não, eu não tinha muito contato com o meu computador. Vocês sabem? Que raiva! Então, esses meninos, eles têm que pagar o meu irmão. Ah! Cachorro! Defesa não morre, não? Nossa! Caralho! Aleluia! Ah! É, não foi difícil. Em relação ao do sapo. Nossa, o do sapo foi isso. Nossa, o do sapo a gente... Nossa, o do sapo era um quarto. Cara, o do sapo... Não, isso porque eu descobri essa porra dessa moeda. Se eu não tivesse descobrido essa moeda... A gente estaria mais na bosta ainda. Ganhamos um negocinho, abrimos passagem. Beleza! Tá com quantas moedas agora? Acho que duas. Eita! Ei, você é aí? Me dá uma moeda aí. Tá, aí vem aqui... Ah não, vem cá, vem cá, vem cá! Tem um trem ali. Tem uma loja da lavanda ali. Nossa, é um puta rolê que tem que dar aqui também, né? É... Se fosse joguinho de carrinho, eu já tinha batido na parede uns 15 minutos. Já tava todo amassado, cara, aqui. Uhum. Eu pensei que essa peixinha... Eu quero só que vocês vejam essa humilhação que essa peixinha fala. Pera... O que é isso, cara? É um bóss? É... É? Tá vendo? Ela vira e fala assim, só um trouxa atira nos fantasmas. Porque você tem que dar tapão. Ops! Por isso que eu fiquei vagabunda! Aí, se ele chegar perto desse trem, você perde na hora. Como é que dá tapão, mano? Ué, é pra ressuscitar. Ah, é? Nossa, que bobo! Eu pensei assim, vai na esquerda que eu vou na direita. Olha os robôzinhos que chegou. Chegou. Eles fazem algo diferente? Me ajuda aqui, me ajuda aqui, me ajuda aqui, me ajuda aqui. Eles são mais rápidos. É. Não, você tá passinho. Eu falo assim de todo mundo. Passinho porque eu já fui uma deles, porque... Nossa, eu morri umas 5 vezes até entender o que era pra fazer. Aí eu morri e falei, mas eu nem encostei neles, porque eu morri. Isso aqui é pra você treinar a ressuscitar. Nossa, dá nele tapa. Só tapa de qualidade. Só tapa de qualidade no jogo. Não, e eu jogando essa porra sozinha? Não muda nada. Pode dar pra garantir. Calma, Marcelo. Calma, Marcelo. Se acalme, jovem. Usa essa raiva sua em época de faculdade, sabe? Eu uso. Eu uso. Pior que eu uso. Me dá mil moedas. Como assim? Minha graça é cálice lendária. Eu acho que é tipo um bônusinho, porque é muito fácil, saca? Um novo super. Oi. Ah, nossa. Não se esqueça que as supermáticas vão ser executadas. Ok. Marcelo, deixa eu morrer seu pai. Tá. Pera aí! Tá bom! Tchau, galera. Até o próximo vídeo. Não porque eu vou sair pra comer. Ah...